Distopias de adolescentes baseados em livro tá quase se tornando um pequeno gênero que volta e meia pipoca nos cinemas. Tudo começou com Jogos Vorazes e posteriormente a gente teve Divergente, teve Maze Runner e agora Mentes Sombrias, que tinham potencial incrível pra se tornar um novo Jogos Vorazes. Só que ele entrega apenas frustração. Se você é um de nós, você pode nos encontrar. Antes de eu comentar mais sobre o filme, assine o canal e deixe um joinha. O conceito base da história é excelente. Num futuro não tão distante assim, uma misteriosa doença começa a atacar crianças e adolescentes, matando boa parte delas. As que sobrevivem passam por um processo de mutação e passam a adquirir poderes. E aí o governo pega essas crianças que sobreviveram e mandam elas para campos de concentração. Normalmente, o universo criado pra esse tipo de história distópica é muito mais interessante do que a história em si. Jogos Vorazes é exceção. Mentes Sombrias comprova a regra. Com essa base que eu comentei agora há pouco, que é basicamente um X-Men muito pé no chão, havia uma possibilidade incrível de você discutir sobre essa questão de segregação dos jovens através das cores. Porque quando o jovem passa pelo processo de mutação que ele adquire os poderes, eles são separados por cores. Indo da cor menos perigosa pra mais perigosa. Falar sobre essa questão do medo, do preconceito em torno das cores mais perigosas. Que esses jovens que são laranjas e são vermelhos são matados logo de cara. Abordar sobre toda essa questão da segregação mesmo, deles serem jogados dentro de campos de concentração. Que é um texto muito forte e muito rico no fato de que ele pega como base questões que já passaram pela nossa sociedade ao longo da história e que estão voltando novamente. Só que isso é só pra construir esse mundo. Porque na real, nada disso que eu disse serve pra explorar ou pra aprofundar esse mundo. São apenas questões que são jogadas e nunca desenvolvidas. E aí o filme que tem toda essa base pra poder se tornar uma história distópica interessante, ele prefere se focar num romance que não tem peso algum pra história. Um outro problema do filme é que ele parece uma série procedural, onde são pequenos episódios que contam uma história, essa história se encerra e parte pra seguinte. tudo isso condensado dentro de um filme. Então a gente vai ter a questão do campo de concentração, da fuga, conhecer os novos amiguinhos, os caçadores, os pais, as crianças. São sequências que surgem do nada e com esse mesmo nada elas simplesmente vão embora. Isso torna o filme apático de personagens, porque tirando o grupinho principal, sobretudo a moça principal e o interesse romântico dela, todos os outros personagens são extremamente risíveis, você não se importa com eles. Eles surgem nos blocos deles e depois disso, pra que explorá-los, pra que desenvolver-los? Eles vão sumir dentro do filme. E o que eu acho pior é que a gente tem a Gwendoline, a Brienne do Game of Thrones, de novo em um filme sendo subaproveitada. E ela tá lá e fala, nossa, a Brienne! E depois a Brienne, é a Brienne. E nesse filme a gente também tem ação, porque afinal a gente tem pessoas com poderes, então tem que ter sequência de ação. E elas não são de todo ruim, mas elas são extremamente burocráticas, não são nem um pouco inspiradas, você nem se lembra delas direito. E o clímax desse filme, meu Deus, ele é vergonhoso, num nível que chega num determinado momento, que são dois personagens mega poderosos, que vão se enfrentar, parecia que era o começo de um videoclipe, de uma música de uma diva pop. No final, o que me deixa mais chateado não é a mente sobre a ser ruim, é ele ser decepcionante. Ele é um filme bem mediano, pra ser sincero, porque você vê claramente que ele tá mirando em jogos vorazes, e ele tem conteúdo, ele tinha potencial pra alcançar, só que ele erra esse alvo por muito, por se focar num romance que nada acrescenta, e numa história muito insuficiente. E é isso, pessoas, vocês assistiram Mentes Sombrinhas, ficaram a ver qual é o filme de distopia adolescente favorito de vocês? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicando na bolinha aqui do lado, pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa o legalzinho aqui embaixo, e me sigam nas redes sociais, que lá a gente conversa mais de pertinho, troca uma ideia com vocês, e avisa quando está saindo um vídeo novo. Beleza, gente? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.